Música Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual ave sem mim Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando o som e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente sozinho porque Qualquer hora eu posso voar Você vai me perder Música Meu bem, se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual ave sem mim Voando no espaço Posso encontrar alguém lá fora Me fazer tudo o que você faz Eu sou manso, mas tenho instinto Eu posso voar e não voltar nunca mais O passarinho quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele achalvando o som e vai embora Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente sozinho porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Vai, vai, vai Vai, vai Legenda Adriana Zanotto